Aos 70 anos de iniciação ao candomblé, emocionado, o sacerdote Pai Ayr de Oxanguian, fundador do terreiro Pilão de Prata, ainda tem motivos para agradecer seus ancestrais e comemorar a longa trajetória religiosa. O que representa para mim, representa tudo com essa emoção das pessoas, é o brilho de Oxum da minha mãe de santo que me fez esse rei. A solenidade foi proposta pelo deputado Bira Coroa, que ressaltou a importância da religião de matriz africana para a cultura brasileira. E disse ainda que foi no candomblé que descobriu a concepção de sociedade justa. Eu pude presenciar um processo de convivência diferenciada do que o contexto da sociedade apresentava, que era exatamente a prática do socialismo, da partilha, da fraternidade, do trato a todos como igualdade, sem as discriminações, sem a exclusão. Quem também não segurou as lágrimas durante a sessão foi a secretária da promoção da igualdade racial, Vera Lúcia Barbosa, que destacou a contribuição da comunidade negra para a formação da história do Brasil. Ele transmite isso, essa energia boa de paz, de liberdade. Então, acho que foi um belo ato aqui, mas acho que a gente está dando passos importantes e este dia nessa casa acho que foi muito especial.